Música Dando continuidade a nossa série de vídeos sobre ativismo monárquico, hoje nós vamos falar sobre como fundar um círculo monárquico ou como fundar uma organização monarquista. Ok, você já faz ativismo pelas redes sociais, você já fez uma página monarquista crescer, agora está na hora de dar o próximo passo, que é o quê? Fundar um círculo monárquico, fundar uma organização monarquista, uma marca própria, um movimento próprio. Então, se não existe um círculo monárquico na sua cidade, se não existe uma organização monarquista na sua cidade, então é o momento, talvez seja o momento de você já pensar em fundar um círculo monárquico. É claro que não existe círculo monárquico só com uma pessoa, para deixar isso claro. Então, se você conseguir reunir mais duas ou três ou até quatro pessoas junto com você, pois então você já pode fundar um círculo monárquico e tem que ser maior de idade para liderar um círculo monárquico, para estar na frente desse círculo. Bom pessoal, um círculo monárquico é um grupo de ativismo ativo que trabalha tanto no ativismo como nas redes sociais, como também nas ruas. Trabalha fazendo ativismo monárquico a tudo que está ao seu alcance. Para fundar um círculo monárquico, você precisa reunir um grupo de pessoas, tá? O ideal é que sejam cinco pessoas. Se não tem cinco pessoas, você pode fundar com quatro pessoas ou até com três pessoas, dependendo do caso. E quando você reunir um grupo de pessoas, você pode o quê? O que você deve fazer, aliás? Criar uma ata de fundação, uma ata de fundação e também criar um estatuto. Todo círculo monárquico, ele é regido por um estatuto e precisa ter um estatuto para que esse círculo monárquico seja ativo. Além da ata e do estatuto, você precisa o quê? Fazer uma reunião, uma reunião de fundação. Então, você vai se reunir com as pessoas que vão fazer parte do seu círculo, você vai criar uma reunião de fundação, você vai ler a ata e o estatuto, e a ata e o estatuto serão aprovados por todos os membros que irão fazer parte do círculo monárquico. E, é claro, você precisa também registrar ao secretariado da Casa Imperial, a pró-monarquia. E, depois de ter feito tudo isso, você vai criar o quê? Um perfil na página do Instagram. Você pode ter perfis em outras redes sociais, mas o principal é que você tem que ter o Instagram. No vídeo anterior, no vídeo passado, eu tinha falado que o Instagram é a rede social que mais está em alta, a rede social principal do movimento monarquista. Então, quando você for fundar um círculo monárquico, você precisa ter uma página, você precisa criar uma página no Instagram, porque o Instagram é a rede social que está em alta e é a rede social que tem mais visibilidade. Então, você precisa ter uma página no Instagram. Não existe círculo monárquico sem uma página em uma rede social, e a rede social principal, a que está em alta, é o Instagram. A Confederação Monárquica do Brasil, que é a Confembrais, é um grupo de ativismo pró-monarquia parlamentarista que trabalha no auxílio de fundação de círculos monárquicos. Nós, da Confembrais, inclusive eu faço parte da Confembrais, nós trabalhamos no incentivo de fundação de círculos e organizações monarquistas. Ok, pessoal? Se você for fundar um círculo monárquico, você precisa, não é obrigatório, mas se quiser também pode catalogar na Confembrais, ok? Porque a Confembrais, ela divulga todos os círculos e movimentos do país, todos que são registrados, ok, pessoal? Então, e lembrando que um círculo monárquico, ele não precisa ter registro em cartório e não precisa ter CNPJ, não é obrigatório, tá? Se você vê que é necessário, ok, mas não precisa ter CNPJ, pra deixar claro, tá? O círculo monárquico, ele é o quê? Ele é um grupo de pessoas, um grupo de ativismo sem fins lucrativos, tá? É um grupo de ativismo sem fins lucrativos com o objetivo de fazer ativismo monárquico tanto nas ruas como nas redes sociais. Então, fundando o círculo monárquico, você estará ativamente participando de um movimento monarquista. Então, se você tem oportunidade, funde o círculo monárquico na sua cidade. Se já tem, faça parte dele, tá? Se tem círculo monárquico na sua cidade, faça parte desse círculo. Assim, você estará contribuindo para o movimento monarquista. Um círculo monárquico, ele pode ser formado por chanceler, vice-chanceler, secretário, também o diretor, né, o presidente, e também, claro, pode ser, pode ter o tesoureiro, tá? Geralmente, um círculo monárquico, ele sempre tem o tesoureiro, tá? O chanceler nada mais é do que o líder. O chanceler é a pessoa que vai estar na frente do círculo monárquico, vai liderar, tá? O vice, vice-chanceler, no caso, é o vice-líder, tá? O secretário é a pessoa que vai cuidar de todas as informações, até mesmo das redes sociais, do círculo monárquico. O tesoureiro é o que cuida da parte das finanças, tá? Da parte das finanças, tá? Dinheiro arrecadado do círculo monárquico, ok? Até porque, quando o círculo monárquico, ele vai promover um evento, por exemplo, dar um evento monarquista, um ato de rua, por exemplo, algumas vezes gera custo. Então, o círculo monárquico, ele arrecada, ele pode arrecadar, tá? Fundos, tá? Arrecadar, por exemplo, fazer uma vaquinha, tá? E o responsável, que no caso é o tesoureiro, ele vai cuidar dessa parte. Bom, pessoal, além de eu ser líder fundador do movimento Gaúchos Monarquistas, eu sou atual chanceler do círculo monárquico rio-grandense. E aqui no círculo monárquico rio-grandense, a estrutura do nosso círculo é da seguinte forma. Eu sou chanceler, o líder, no caso, tem o vice-chanceler, tem o segundo vice-chanceler, que são as lideranças, né, no caso, também tem o secretário e também tem a tesoureira, tá? Essa é a estrutura do nosso círculo monárquico aqui no Rio Grande do Sul. Bom, pessoal, preciso passar algumas informações importantes, tá? Que você precisa saber quando for fundar um círculo monárquico, ok? Quando você for fundar um círculo monárquico, no Estatuto do Círculo que você vai criar, o Estatuto do Círculo precisa o quê? Está contido que você reconhece Dom Luís como chefe da Casa Imperial. Você deve reconhecer Dom Luís como chefe da Casa Imperial, ok? Porque você vai catalogar, aliás, na Pró-Monarquia, que é o secretariado da Casa Imperial, tá? Você deve reconhecer Dom Luís como chefe da Casa Imperial e tem que estar contido no Estatuto. E, é claro, tem que estar claro no Estatuto que qual é o modelo de monarquia que você defende, que, no caso, é o modelo parlamentarista constitucional, que é o modelo oficialmente defendido pela Casa Imperial do Brasil, ok, pessoal? Então, no Estatuto você deve deixar claro o quê? Qual é o modelo de monarquia que você defende, tá? No Estatuto deve conter o quê? Quais são as pessoas, quantas pessoas e quais são essas pessoas, quem são essas pessoas que vão ocupar os cargos, ok? A estrutura do círculo, qual é? Que é chanceler, vice-chanceler, secretário, diretor, tesoureiro, tá? E, é claro, deve reconhecer Dom Luís como chefe da Casa Imperial, ok, pessoal? Então, para mais dúvidas, entre em contato com a Confembrais na página do Instagram, ok? Entre em contato porque a Confembrais trabalha no Auxílio de Fundação de Círculos. E, quando você já tiver fundado o círculo, você precisa catalogar o seu círculo, ok? Principalmente no secretariado da Pró-Monarquia, ok, pessoal? Catalogar o seu círculo na Confembrais, como eu já havia dito, não é obrigatório, tá? Mas eu recomendo, ok? Mas você precisa, obrigatoriamente, catalogar no secretariado da Casa Imperial. Então, você vai enviar o e-mail dizendo todas as informações do seu círculo, ok? Quem ocupa os cargos, ok? Digitalizar. Você vai digitalizar a arte e o estatuto e enviar para o e-mail da Pró-Monarquia, que é este aqui, ok? Então, você fundou o círculo monárquico? Então, envie, catalogue o seu círculo monárquico nesses e-mails aqui que vocês estão vendo, ok, pessoal? Bom, pessoal, além dos círculos monárquicos, existem também as organizações monarquistas, que muitas delas trabalham com núcleos estaduais e regionais, que nem, por exemplo, a OIB, que é a Organização Império do Brasil. Tem também a OMB, que é a Organização Monarquista do Brasil. Tem também a Nação Real, que ela trabalha com núcleos regionais e estaduais. Também, existe também a Ordem dos Jovens Monarquistas, tá? Existem diversas outras organizações espalhadas pelo país, ok, pessoal? Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos o Movimento Gauchos Monarquistas, tá? Nós não temos núcleo, nós somos um movimento que atua somente no Rio Grande do Sul, tá? Os nossos conteúdos nas redes sociais, elas acabaram se expandindo para todo o país, ok? Mas, o nosso movimento atua fazendo ativismo monárquico aqui no Rio Grande do Sul, ok, pessoal? Então, ou você pode entrar em contato com essas organizações que já existem, tá? Vê a possibilidade de fundar um núcleo na sua cidade, no seu estado, se não tem, ok? Ou você pode também fundar um movimento, uma marca própria. Por exemplo, o Movimento Gauchos Monarquistas não existia. Isso foi o que eu fiz. Eu fundei uma marca própria, tá? Um movimento próprio que não existia uma marca própria. Foi o que eu fiz. Então, você pode criar um movimento, fundar um movimento, reunir um grupo de pessoas e fundar um movimento que não existe. Ou você pode criar um ciclo monárquico, tá? Na sua cidade, se não tem, no seu estado. E, é claro, também você pode fundar uma organização monarquista, um núcleo. Um núcleo de uma organização que já existe, ok? Que nem OIB, OMB, Nação Real, Ordem dos Jovens Monarquistas. Tem também a UIB, que é União Imperial Brasileira. Então, tem diversas organizações. Então, pessoal, além do ativismo nas redes sociais, tá? Existe também o ativismo nas ruas, trabalhando voluntariamente, tá? Existem as organizações monarquistas, os movimentos, os círculos. Então, todos nós podemos trabalhar de forma ativa para o movimento monarquista, ok, pessoal? Então, mais dúvidas, podem deixar nos comentários aqui, que se for necessário, eu respondo. Então, eu quero agradecer a todos que assistiram o vídeo até agora. E esse foi o assunto do vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado. Agradeço a todos que fazem parte desse canal e que assistiram o vídeo até agora. Muito obrigado a todos. Ave Império do Brasil. E viva Dom Luiz. Agradeço a todos.